Abertura Ser como tu e até o medo saber enfrentar sem qualquer segredo Para poder voar e ir muito mais além Como tu quebrar barreiras sempre com a alma e coragem do dragão Para poder a galáxia defender Sempre assim, fiel, amigo, a lutar pelo bem Com garra de cair, sabe o perigo enfrentar Com o coração gritar, Kamehame GT, Dragon Ball, GT, Guerreiro Herói será sempre o primeiro Para combater as forças do mal GT, Dragon Ball, GT, Guerreiro Herói será sempre o primeiro Para combater as forças do mal Com Goku GT, Dragon Ball, GT, Guerreiro GT, Dragon Ball, GT, Guerreiro Herói será sempre o primeiro Para combater as forças do mal Sou Goku Ser como tu e até o medo saber enfrentar sem qualquer segredo Para poder voar e ir muito mais além Como tu quebrar barreiras sempre com a alma e coragem do dragão Para poder a galáxia defender Sempre assim, fiel, amigo, a lutar pelo bem Com garra de cair, sabe o perigo enfrentar Com o coração gritar, Kamehame GT, Dragon Ball, GT, Guerreiro Herói será sempre o primeiro Para combater as forças do mal GT, Dragon Ball, GT, Guerreiro Herói será sempre o primeiro Herói será sempre o primeiro Para combater as forças do mal Com Goku GT, Dragon Ball, GT, Guerreiro Herói será sempre o primeiro Herói será sempre o primeiro Para combater as forças do mal Sou Goku Sou Goku Ser como tu e até o medo saber enfrentar sem qualquer segredo Para poder voar e ir muito mais além Como tu quebrar barreiras sempre com a alma e coragem do dragão Para poder a galáxia defender Sempre assim, fiel, amigo, a lutar pelo bem Com garra de cair, sabe o perigo enfrentar Com o coração gritar, Kamehame GT, Dragon Ball, GT, Guerreiro Herói será sempre o primeiro Para combater as forças do mal GT, Dragon Ball, GT, Guerreiro Herói será sempre o primeiro Para combater as forças do mal Com Goku GT, Dragon Ball, GT, Guerreiro Herói será sempre o primeiro Para combater as forças do mal Tom Goku Ser como tu e até o medo saber enfrentar sem qualquer segredo Para poder voar e ir muito mais além Como tu quebrar barreiras sempre com a alma e coragem do dragão Para poder a galáxia defender Sempre assim, fiel, amigo, a lutar pelo bem Com garra de cair, sabe o perigo enfrentar Com o coração gritar Com o coração gritar, Kamehame GT, Dragon Ball, GT, Guerreiro Herói será sempre o primeiro Para combater as forças do mal GT, Dragon Ball, GT, Guerreiro Herói será sempre o primeiro Para combater as forças do mal Com o coração gritar, Kamehame Com o coração gritar, Kamehame